Cada ano cresceu de forma gradativa e dessa ultrapassou os 2.500. Isso mostra em que a aceitabilidade, de que esse entendimento de que o esporte, essa parte esportiva ajuda muito na saúde pública, ajuda muito na saúde do cidadão. E os pais entendem a segurança, entendem que o município está se esforçando para melhorar cada vez mais. Todas as escolas se inscreveram. Mais de 60 escolas, entre escolas municipais, estaduais, particulares e instituto federal. Então, esse foi o primeiro momento que eu percebi que seria um sucesso. O alto número de inscritos. Segundo, na abertura dos jogos. A quantidade que estava dentro do ginásio estava lá fora. Não coube o ginásio de esporte, tanta gente. Muita gente. E além da quantidade de gente, a receptividade. O Limar, Flávio. Ali foi lindo. A receptividade. Eu lembro que quando anunciaram nosso nome, quer dizer, eu há muito tempo, eu acho que eu nunca, eu não me recordo de um polido na história de ser tão aplaudido pelas crianças, pelas crianças, pelas jovens, como nós fomos. Deve ter sido uma emoção incrível. A emoção. O ginásio inteiro. Quando falaram no nome da Amanda Gentil, o povo todo aplaudiu. Quando a deputada Daniela foi discursar, falar lá, todo mundo levantou e aplaudiu. E isso não tem preço. E só me faz notar e perceber que eu preciso investir cada vez mais. Eu preciso trabalhar mais presente. Estar mais do lado desse pessoal, dos professores de educação física, dos alunos, dos ginásios de esporte, trabalhando tanto, é verdade, que eu autorizei a reforma em todos os ginásios. Todos os ginásios da zona urbana vão passar por reforma agora. Isso, nós estamos nesse momento. Nós fizemos uma reforma paliativa para ter os jogos do João Castelo, do Mundico Teixeira, do Mundico Santos e o lá do... Do Ipen. Do Ipen. Do Antenoviana. Não, do Eugênio Coutinho. E agora autorizei, está sendo reformado aqui do lado do Débora, da escola militar do Corpo Bombeiro. Está sendo reformado ali atrás do Matheus ali da... Da refinaria. Da refinaria. E está sendo reformado do Campo Belém. Campo Belém também. Terminou esses três para passar por hoje mais. Quer dizer, aquele lado... É. Ah, os demais, por exemplo, o do Itapé Cruzinho. Sim, vamos fazer todos. Todos, né? Assim, também esses três, porque os três estavam mais deteriorados e a gente precisa recuperar. Aquele da Volta Redonda vai também? Todos, né? Da Volta Redonda já foi feito. Ah, já, é verdade. É verdade, é verdade. Então, assim, nós vamos reformar todos. Então, assim, a alegria desse público, eu sempre digo, o alimento de um político é como ele é recebido. E aquilo me fez notar em que a aceitabilidade nossa, de que essa compreensão nossa, desse entendimento, dessa parceria, dessa proximidade, só me deixa com vontade de investir mais. E nós vamos fazer isso, investir cada vez mais. E a presença desses jovens nos jogos, dos pais presentes, o futebol menino, o esporte menino que estava lá presente, os pais, os avós presentes, a alegria de ver um filho, de ver um neto participando. Exato. Aqui não tem preço. É, tinha jovens e famílias, pais, todo mundo ali, né? Então, muito obrigado. Por que que os pais deixam? Porque eles sabem que a gente investe na segurança. Exato. Trabalha na segurança. Confia, né? Por que que os pais vão? Porque eles sabem que o ambiente é de respeito. É, verdade. Então, assim, a gente faz. Então, assim, pra mim, o resumo seria sucesso. O resumo seria que foi um dos maiores jogos escolares que aconteceram em toda a história do município de Caxias. Isso é verdade. E nós vamos ter agora... Não, teve competição, vou só destacar aqui, teve competição aqui nessa... A pista de atletismo. Vai passar por reforma também ali? Vai também. Débora, sim. Antigo Débora. Pô, vai ser... Aí você... É, vamos fazer. Porque, ó, porque ali na mesma pista de atletismo você tem... Porque o atletismo, ele também é diverso. Ele tem o arremesso, ele tem a corrida, ele tem o salto em distância. Todas essas questões precisam ser trabalhadas também lá. Então, teve lá e teve lá na Veneza as arenas também. Sim, sim. Na verdade, o campo de atuação foi muito diversificado. A gente descentralizou. Para que a gente pudesse ter vários públicos presentes. Isso foi importante. E tanto isso é bom, Caxias vai sediar uma etapa do Gêmeos Jogos Escolares Maranhenses, que é o dia 16 de julho. Já começa agora, né? 16 agora. Quer dizer, e lá vai ser o momento em que a gente vai reunir todos os campeões, vice-campeões, terceiro lugar, para receber seus troféus. Dos Jogos Escolares. Dos Jogos Escolares Caxias. Vai ser um momento que a gente vai juntar todo mundo. Bom, vai ser legal. Então, quer dizer, vocês vão aproveitar o início da competição para poder premiar. Para entregar a premiação. Ah, que bom. Isso assim, para mim, aí você conseguiu fazer dois eventos de extrema importância no município. Dois grandes eventos. Onde você teve que economizar para cuidar da saúde. A gente teve que restringir. Mas a gente fez, mesmo com restrições, o melhor São João e o maior e melhor Jogos Escolares Caxias. Então, isso mostra que quando você, mesmo com pouco, trabalha com amor, com determinação, as coisas são bem feitas. E trabalham muito bem feitas. E aqui está de parabéns, aqui o nosso setor de cultura e esporte, através do nosso setor de Junto Pedrosa. A todos aqueles que... Todos técnicos, todos educadores físicos. A todos da área da saúde, que organizaram o pessoal do SAMU, segurança. A população como um todo. Que entendeu o recado. Que respeitou, nesse entendimento, o espaço de cada um. E que pôde, sim, dar exemplo ao Maranhão, como se deve agir com aquilo que é público. Júlio Márcio, se ainda for possível, só para finalizar o assunto Jogos, teve uma imagem ali que chamou muita atenção de todo mundo. A mim chamou muito, acredito que a população também. E acredito que para ele, para o prefeito, foi um momento de muita emoção. Porque a gente sabe dessa aproximação dele com as pessoas, com as crianças. Eu falei essa semana aqui no Pela Manhã, uma imagem que eu não esqueço, ali na escadaria da catedral, num certo momento tinha umas crianças. Isso lá atrás. E ele se ajoelhou para falar da altura das crianças, né? E descendo ali a catedral. E nos Jogos, aquela criança cadeirante, né? Que ele chegou, se aproximou, conversou. Ali a gente vê a emoção. Aquele momento ali para você. Foi um momento diferenciado. O que representou aquilo ali? O nosso governo também, Flávio, é um governo de inclusão. A gente sabe que muitas pessoas ainda agem de forma, para mim, de forma absurda, vamos dizer assim. Quando maltrata, quando não deixa que essa inclusão esteja presente em qualquer evento que seja. E eu, na função de gestor público, eu preciso dar exemplo. Eu preciso fazer com que os comandados, que a população como um todo, que os nossos secretários, que os nossos funcionários, entendam e respeitem. Essas pessoas precisam, acima de tudo, de carinho. É verdade. Então, assim, quando eu vi aquele cadeirante ali, eu fiz questão de dar uma volta, tipo uma volta olímpica no ginásio. Para que todos que estivessem no jogo, percebessem que tudo que aquela criança queria, era estar no lugar daquelas pessoas com saúde, ali com todos os movimentos, para que pudessem participar. Boa observação. Mas, que mesmo não estando com essa capacidade, por estar nesse momento impossibilitado de alguns movimentos físicos, mas a alegria estava estampada. No rosto daquela criança. Verdade. E aquela alegria precisa ser distribuída. A gente precisa contaminar, contagiar a nossa população, a mim que sou gestor, da alegria daquela criança. Quando eu parei naquele centro do ginásio, em que mesmo ele de máscara, a gente percebia pelos olhos, em que ele esbanjava a emoção, felicidade, aquilo contagia a gente. E ali eu fiz questão de dizer assim, o que eu posso fazer? Então, aquilo mínimo que eu podia fazer, Julimar, era abraçá-lo. Era fazer com que o povo percebesse, e assim a gente viu com o aplauso de todo mundo. E que muitos queriam e poderiam estar fazendo. Então, que aquela imagem, ela possa ser externada para o Brasil, não do gestor público, mas da atitude de um ser humano que quer, acima de tudo, propagar a inclusão social como caminho de a gente desenvolver aquilo que a gente espera. Que alegria dessas pessoas, que precisam serem vistas. Inclusive, os jogos escolares, essa edição teve muitos jovens com deficiência leve e moderada participando, no atletismo inclusive. Eu acompanhei, fiz registro de crianças fazendo os 150 metros. Então, cada um tem seu tempo, né? Claro, então na verdade... E eles são julgados conforme, com a participação apenas dos deficientes. Os jogos escolares não é só competição. Exato. A competição é importante, para que você possa interagir com todas as escolas, para que possa estar junto com todo mundo. Mas o jogo também é essa inclusão, é esse lado social, é o respeito para com o próximo, é o amor, é você conseguir fazer com que todo mundo, embora cabeça diferente, pensamento diferente, etnia diferente, tudo diferente, mas todo mundo com o mesmo propósito. Claro, que cada um torcendo por aquele time que acredita ser o melhor, ou que faça parte, mas todo mundo respeitando. A gente via as torcidas, de um lado gritava A, do outro lado gritava B. E essa resposta, mas dentro do respeito, mais ninguém citando nomes com ofensas. Exatamente. Sempre citando nomes de apoio ao time, enaltecendo o time. E eu tive o prazer de ver o final de um futebol de salão feminino. A gente vê que no final foi 1x0, lá para o time do CMT, lá daqui do colégio militar. Foi o técnico até Atalíbo lá, né? É, pronto. E as crianças que perderam, se caí no chão, choraram. E eu fiz questão de ir lá, de ir lá e dizer assim, gente... Se entrega, né? É, isso é o esporte, e hoje vocês perderam, mas vocês vão ganhar. Às vezes a derrota é necessária como aprendizado. Verdade, verdade. Eu já sofri derrota na minha vida, levantei a cabeça, ergui e venci. E essas pessoas... Mas assim, e com essas palavras, levantaram e disseram, é verdade. Próximamente ganha. E assim... Então, assim, ó... Então, esses jogos colados foram exemplos para muita coisa.